O crime de homicídio aconteceu na cidade de Sarandi. Segundo informações, Dirce André Primo, 73 anos, foi encontrada morta por volta das 19h na rua Duque de Caxias 986, próximo à Avenida Brasil. Segundo informações, a casa foi arrombada e ela acabou sendo morta a disparos de arma de fogo. A polícia militar esteve no local e o aspirante Rodrigues tem mais informações. A equipe policial chegou na residência e constatou ali a veracidade, a senhora estava caída, foram acionados os órgãos de saúde para constatar o óbito dessa senhora. E no local foram observadas algumas ferramentas, alguns utensílios de arrombamento, típicos de quem é profissional no arrombamento de residência. Então, não se sabe ali as circunstâncias, a polícia civil assumiu o caso para apurar se foi ali um latrocínio ou se a pessoa já estava com o objetivo de executar a senhora. A porta foi arrombada, o vidro quebrado, mas não foi encontrado nenhum sinal de que a casa tenha sido assaltada. A princípio, numa análise preliminar, nada foi levado à residência, porém tinha ali objetos que faz a gente entender que a pessoa queria adentrar a residência e efetuar a furto.